Vamos observar aqui os números da Prio, referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24, começando aqui pela base anual do 1T23 para 1T24, a receita subiu 13,7% de 2.814.000 para 3.200.000, um ganho de 385.231. Lucro bruto caiu 1,1%, lucro operacional subiu 13,4%, resultado antes dos tributos sobre o lucro subiu 21,5% e o lucro do período reduziu 10% de 1.162.000 para 1.045.000, redução de 116.512. Margem bruta reduziu 8,48 pontos percentuais de 65,12% para 56,64%, margem operacional menos 0,13pp e a margem líquida menos 8,61 pontos percentuais de 41,28% para 32,67%. Aqui tivemos de positivo aí, ganho de receita, apesar aí de um resultado bruto com uma variação negativa aqui em função de custos e um lucro aqui menor, porém ainda sem números bem positivos. Vamos ver aqui na base trimestral do 4T23 para 1T24, a receita subiu 17,1% de 2.733.000 para 3.200.000, um ganho de 466.795. Lucro bruto caiu 6,6%, lucro operacional menos 22,4%, resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 19,3% e o lucro do período menos 32,5% de 1.548.000 para 1.045.000. redução de 502.493. A margem bruta reduziu 14,33 pontos percentuais, margem operacional menos 27,45pp e a margem líquida menos 23,96 pontos percentuais de 56,63% para 32,67%. Aqui, apesar do ganho aí na receita, maiores custos e despesas, hein? Reduziram aí muito as margens e o resultado aqui, o lucro do período. Vamos ver aqui alguns detalhes. 1T24, TRE resumida. Do 1T23 para 1T24, a receita subiu 13,7% e os custos aumentaram bastante aqui, hein? 41,3% a mais de menos 981,885 para menos 1,387.000. Um aumento de menos 405,753. Isso aí pode explicar um pouco por que as ações aí, além dos juros, né? Caíram bastante agora, hein? Recentemente aí, após bater lá os 50 reais, recuaram bastante, hein? Resultado bruto reduziu 1,1% de 1,833.000 para 1,812.000, redução de 20,522. Não é tanto, né? Porém aí, com o aumento aí dos custos, né? Teve um ganho muito bom de receita. Então, normalmente, espera-se aí que o lucro bruto feche com uma variação positiva, né? Despesas receitas operacionais, elas reduziram 71,7%. Aqui, saldo negativo de despesas. Como isso, fechou aqui com o lucro operacional 13,4% maior. De 1,519.000 para 1,723.000. Ganho de R$ 203.912,00 graças aí à redução aqui nas despesas. Resultado financeiro líquido. Despesas financeiras reduziram 24,8%. De menos R$ 264.290,00 para menos R$ 198.679,00. Redução de R$ 65.610,00. Muito bom. Como isso tudo aí, fechou aqui um resultado antes dos tributos. Sobre o lucro, 21,5% maior de R$ 1,255.000,00 para R$ 1,525.000,00. Um ganho de R$ 269.523,00. Eu acho esse número aqui muito interessante, muito importante. Mais aí do que o lucro, para mim, aqui na minha opinião. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou aqui um T23. Lucro de R$ 1,162.000,00 para R$ 1,045.000,00. Redução de 10%. E aqui também atribuído aos sócios. Vamos ver aqui alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, um T24, R$ 1,17. Receita, últimos 12 meses, R$ 12,290,00. Com o lucro, últimos 12 meses, D5,063,00. Margem, 41,2%. Números bons, margem boa aqui também. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 5,68. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 41,61. E o PL está em 7,33, um PL bom, abaixo de 10 e próximo ali do 5. No meio do caminho entre 5 e 10, um PL bom. Com as quedas recentes aí, deu uma enxugada aqui. PSR 3,02. Um PSR um pouco elevado, porém aí sempre observar em conjunto com outros indicadores e os pares do setor. Então o PSR aqui eu acho um pouquinho elevado. PVP 2,41, PVP um pouquinho elevado também, acima de 2 aí. Valor patrimonial por ação está em R$ 17,26, ou seja, estamos pagando R$ 41,61 por uma ação que vale R$ 17,26, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 141,1% a mais. Porém aqui, apesar de um PVP um pouco acima da média, um pouco elevado, e um PSR também, novamente observando aí sempre os pares do setor, as empresas do setor, ela possui excelente margem líquida. Margem líquida muito boa, apesar da redução que nós observamos aqui no T24, 32,67%, que ainda assim é uma margem líquida excelente, mas reduziu bastante aqui. E observando aqui também os últimos 12 meses aqui, 41,2%. Então observando o conjunto todo aí, especialmente o PL aqui, que eu acho muitíssimo importante observar o PL, está com um PL bom, apesar de um PSR aqui um pouco elevado e um PVP aqui também um pouco elevado. Porém, olho nos números, olho nos resultados, ela vem entregando aí bons números. Desde que continua entregando bons números, tudo certo, mas tem que continuar entregando. Retorno sobre o patrimônio líquido, 32,9%, um retorno bom aí, acima de 15%, um retorno bom, um PL bom também aqui, 7,33%, apesar de um PSR um pouco elevado e um PVP aqui também um pouco mais elevado. Mas sempre observar aí a média histórica também dos indicadores das empresas. E o PL aqui está bom, apenas precisa aí continuar entregando bons resultados, né? Mas o que vem atrapalhando bastante realmente aí é a questão dos juros, né? Vamos ver aqui, patrimônio líquido, 4T23 para um T24. Variação positiva aqui, 1,518 mil. Número de ações permanece o mesmo aqui, 4T23 para um T24. Valores de mercado, 37,118 mil, com dividendos 0,2% nos últimos 12 meses. E considerando aqui uma dívida líquida de 7,064 mil, com um patrimônio líquido de 15,396 mil, está em 45,9%. Vamos ver aqui o gráfico, então, no comecinho de 2024, aqui, dia 2 de janeiro, R$45,35. Passeou lá nos 50, né? Aqui, ó, R$52,13. E aí passou a corrigir, então, né? Está aqui agora nas mínimas do ano aí, hein? R$41,61. Com os juros atrapalhando bastante, né? Performance do Ibovespa aqui em 2024 também não está muito boa. Esse é o lado 132 mil pontos aqui, dia 2 de janeiro. E agora está aqui, hein, nos 122, hein? E olha no Brent, né? Brent aqui no comecinho do ano, aqui também dia 2 de janeiro, R$77,48 aqui em dólares. Subiu lá para os 90 também e passou a corrigir, né? Novamente aí a questão dos juros americanos, né? Então, aqui no caso da Prio, sempre olha aqui na cotação do Brent, obviamente, e na produção da empresa, né? Capacidade de produção da empresa e nos resultados. Vamos ver aqui mais alguns números, então, para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 17,9% de R$2.814 mil para R$2.311 mil. E o lucro caiu 27,6% de R$1.162 mil para R$840.969 mil. A margem aqui, R$41,3 para 36,4%. Aqui no 3T23, a receita subiu 75% para R$4.045 mil. E o lucro subiu 93,7% para R$1.628 mil, margem 40,3%. Aqui no 4T23, margem muito boa, 56,6%. A receita caiu 32,4% para R$2.733 mil. E o lucro aqui conseguiu se manter aí, hein? Por isso, uma margem aqui melhor. Caiu apenas 5% para R$1.548 mil. E aqui já observamos no 1T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.